Boa noite, Sr. Presidente, em exercício, vereador Sando Rebeca. Boa noite, Flávia, demais vereadores aqui presentes. Boa noite, internautas, amigos, a nossa guarda municipal, representantes da Secretaria de Educação, auxiliares de Educação Infantil. Bom, Sr. Presidente, primeiro eu queria falar um pouco da marcha para Jesus, que foi no sábado à tarde. O vereador Geraldinho Canguçu também esteve presente, a vice-prefeira Neia, está aqui o meu amigo Tiago de Paula também esteve presente, né Tiago? E como muitos outros, foi uma linda festa. Porque tudo aquilo que nós fazemos para Jesus, né Geraldinho? Tudo aquilo que nós fazemos para Jesus, para o nosso Deus, é lindo. E com certeza ali a organização, pelo pastor José Mário, que é o responsável da COVEC, a COVEC, a COPAV, perdão, que é o responsável da COPAV, tem feito um excelente trabalho ali com algumas outras pessoas que estiveram auxiliando ele na tarde de sábado. Então, ficamos muito felizes de estar fazendo algo para o nosso Deus, para o nosso Jesus, uma multidão muito grande, que isso venha se renovar e venha crescer a cada ano. Porque isso nos alegra muito, principalmente nos alegra espiritualmente. Sr. Presidente, eu também vou ser... Hoje a minha fala é bem rápida, também falar em questão das auxiliares de educação infantil. Tem várias pessoas aqui que eu tenho um conhecimento muito grande, vários amigos que são auxiliares de educação infantil. E eu quero deixar aqui meu apoio. Eu acho que a luta de vocês é válida. Vocês merecem pelo tanto que vocês trabalham, como eu já falei aqui da outra vez que vocês tiveram presente. Trabalhar com crianças, Sr. Presidente, não é fácil. Muitas vezes cuidar de uma criança, de um filho ou dois dentro de casa, é complicado, não é fácil. Agora, imagina vocês, que estão diariamente cuidando de uma quantidade grande de crianças. Então, eu parabenizo vocês pelo belíssimo trabalho que vocês têm desempenhado na Secretaria de Educação. Agora, espero que o prefeito municipal, a Secretaria de Educação, reconheçam o valor que vocês têm. Acredito que vocês podem contar com todos os vereadores aqui. Se precisar que a gente vá à luta, pode ter certeza. Esse vereador que está disposto a ir à luta com vocês. Se precisar ir para a porta da Prefeitura, pode contar com esse vereador. Nós iremos para a porta da Prefeitura junto com vocês. Pode contar comigo. Vocês merecem isso que vocês estão reivindicando, que é a valorização e inclusão no quadro do magistério. Então, conte comigo, que nós estamos juntos e, com certeza, vocês adquiriram essa vitória. Deus que abençoe a todos.